Atenção, pelotão, ao meu comando, nossa calorosa saudação ao Cinearte 2012. Su, câmera, ação! Cinearte! A gente está aqui produzindo mais um grande filme. Luiz Dantas é o diretor. Não vou poder estar com vocês, infelizmente, mais este ano, mas continuo sendo padrinho, acreditando em vocês, no potencial de cada um. Parabéns aos organizadores e aos participantes do Cinearte 2012. Valeu!